live streaming is on. Ao vivo. Você vai ver aqui, ó. Qual a diferença? É que eu estou ao vivo no YouTube. Ah... Beleza. Tá vindo. Ah... Mas qual é com o Jits? Qual é a relação com o Jits? Hã? É que eu estou gravando uma conversa do Jits direto pro YouTube. Ou seja, está passando ao vivo no YouTube a nossa conversa aqui. Não, essa aqui... Não aqui, porque aqui eu estou falando no Meet. Aqui eu estou falando no Meet. Se vocês entrarem lá no Rafa e Miguel, vai estar nós três. Eu continuo não entendendo a diferença, cara. Desculpa. Meu Deus! Você entendeu, Rafa, a diferença de ter incorporado o Meet na parada? Não. Olha lá. Me entendeu, cara. Tá, então entra nessa porra nesse site aqui. Ó. Caralho, gente. Está difícil. Ué, ninguém é hacker aqui. O Miguel, o Meet funciona de outra forma, Miguel. Manda o link. Mandei o link pra vocês. Entra aí. É, o Meet... Mandei o Meet. É, entra aí. É, mãe. Pronto, agora sim vocês estão ouvindo pelo YouTube. Ah, tá. A gente está ao vivo pelo Meet. Pelo Meet está rápido, Miguel. Vocês estão ao vivo no YouTube. Porra, perfeito. Agora entendi. Ou seja, o link do Jits a gente vai mandar pra galera. Tá, agora eu estou querendo entender. O palestrante... Se o palestrante quiser responder perguntas de pessoas, ele precisa só mandar esse link aí e botar o link da palestra. Por que a gente não fica direto do YouTube ao vivo em Bended no Live Party? Hã? Por que a gente não fica ao vivo direto do YouTube? Pode tirar o ao vivo aí, Miguel. O ao vivo está passando para toda a nossa galera aí. Deve ter mais de 40 mil pessoas vendo a gente. Oi, mãe. Alguém ficou. Alguém está olhando mesmo ali. Tem gente? Aqui é Guilherme Dornela. Pode adicionar lá. Fogatinha, então. Guilherme Dornela. Não perde a oportunidade. Pronto para casar. Estou pronto para casar. Tá. Então, aí... Sabe que alguma coisa maneira também está fazendo aqui? Olha só que legal. Mas responde a minha pergunta. Diga. Por que a gente não embande o vídeo direto, o live direto do YouTube lá no Live Party? Por que tem que passar pelo JITSE? Você tem que ter um... Então, a gente tem que trazer convidados para o YouTube, né? É. Diga que eu sou um palestrante. Eu estou fazendo a minha palestra. Eu quero responder perguntas. Eu mando esse código do JITSE. E as pessoas que não estão fazendo a pergunta estão só assistindo. Pergunta sendo feita. Ah, e sabe o que é a saída para a gente trabalhar? Agora eu já peguei. Tá. Eu vou sair daqui, tá, gente? Porque é muita câmera ao mesmo tempo. Que isso, Rafa. Ah, vocês saíram do outro? Eu estou no Rafa e Miguel agora. Direto. Estou ao vivo. Ah, tá. Tá. Eu saí do outro, então. Pode tirar o YouTube lá, Miguel. Quer ver outra coisa que eu consigo fazer? Olha só que legal. Só terminando, só terminando. O que a gente pode fazer usando essa tecnologia? A gente vai ter uma palestra. A gente bota uma moça aqui, ó. De tipo, participe com suas dúvidas. O cara que clicar ali, ele já abre o JITSE, Rafa e Miguel. Porque aí não precisa o palestrante mandar link. É, isso não vai acontecer. O cara vai clicar e ele vai entrar automaticamente na transmissão. É, isso aí é feito. A gente tem agora mais ferramentas para fazer coisas. Eu acho perfeito isso aí. É, eu acho que... Você consegue organizar fila para essa galera? Essa aqui foi legal também. Olha só para essa... Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu não consigo falar, vocês não me escutam. Eu não consigo falar, vocês não me escutam. Os personagens, na verdade, têm habilidades especiales e coisas. É meio que desculpem. Eu não estou acostumado a todas essas opções. Normalmente, eu só... ...brou a p*** de pessoas. Vocês não se conhecem com Bomberman. Basicamente, o que você faz é correr e tentar te dar um pouco. Você pode ter alguns upgrades e coisas para ir mais rápido. Um grande bomba e coisas. Eu não sei o que esse game tem específicamente, mas vamos ver. Eu estava mudo, por isso que não estava ninguém me ouvindo. Então, olha. Basicamente, é uma palestra. É um vídeo. E que nós dois, nós quatro, nós todo mundo está falando, entendeu? Está sendo permitido no YouTube. Você está me ouvindo agora? Estou ouvindo. É, tem que ficar clicando aqui toda hora, que senão fica mudo quando eu paro de falar. Ah, que jogo legal. Será que eu consigo botar isso aqui para rodar no Wi-Fi? Eu gosto de Bomberman. Bomberman é um bom jogo para botar no Wi-Fi. Tira aí. Tira esse cara aí. Então, toda vez... Quando o cara está falando, eu tenho que ficar toda hora clicando no microfone para poder falar, porque o meu... Eu tenho que ficar clicando toda hora. Pronto, tira aí. Então, eu tenho que ficar clicando toda hora. No microfone, porque ele fica mudo automaticamente. É que o vídeo lá é mais importante do que o... Que a gente. Dá para fazer um monte de coisa, essa coisa. Sim. Eu acho que precisa achar uma forma simples de explicar essa ferramenta que é tão... Tem tantas possibilidades para o cliente, para o usuário. Exatamente. Vamos pensar nisso. Vou fechar o que tem que ser fechado. Eu tenho que sair que eu tenho que pagar o meu papo. Então, tá. A gente vai se falando aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Tá gordinho, hein? Eu sei. Eu tenho que parar ao ouvir. Eu tenho que parar ao ouvir.